1, 2, 3 e... Já! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Esse cara ganhou! Tá difícil! 1, 2, 3 e... Vai, vai, vai! Eu quero ver! É agora! Eu quero ver! E a Caia vai! E a Isa! Estão empatadas! Empate! A gente empatou! Vai! Você não pode deixar ela ganhar de novo! Vai! Vai! Quem ganhou? Quem ganhou? Tá empatada! Ai, meu Deus! Você empatava! Tia, Tia, ganhou! Tá, vai! Sem encostar no celular! Isso, vai! Vai, mamãe! Fala 1, 2, 3 e já! E depois eu tosse pra ela, vai! Uma vez já! Tosse, tosse! Ganha! Como eu tosse na minha vida? Fala, vem, mamãe! Eu não tosse! O? Eu não tosse! Você vai, who? Ai, смS... E aí, que qual? Eu tosse na minha vida? Esse?